O livro sobre a origem das espécies por meio da seleção natural foi publicado por Charles Darwin em 1859, mas grande parte das observações que inspiraram a teoria foram realizadas 20 anos antes, quando o inglês navegou pelo mundo a borda do navio HMS Beagle. Gilberto Lacerda, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, coordena a equipe que refez os caminhos percorridos por Darwin e ele está aqui para conversar conosco. Olá, Gilberto. Olá. Muito obrigada por vir aqui ao Cidadania. Para ver, tudo eu. Conta para a gente, então, que o Darwin, ele fez essa viagem e depois ele fez o diário do Beagle, né? E vocês formaram um grupo também chamado Beagle, mas que é o bando de investigadores, né? Que é uma cicla. Nós quisemos identificar um número para o grupo que corresponde, que, enfim, que fizesse uma espécie de metáfora. Uma brincadeira. Uma metáfora do diário do Beagle, porque nós fizemos mais ou menos a mesma coisa. Nós refizemos os caminhos de Darwin em busca do seu percurso intelectual e geográfico para elaborar a teoria das espécies e, na medida em que nós fazíamos isso, nós também fazíamos um diário, né? O nosso diário, ele é repleto de fotos, de imagens, entrevistas. Percorremos o legado de Darwin por onde ele esteve. E o nome do grupo é o Bando de Investigadores? O Bando de Investigadores com ousadia é Beagle e garra. Ah, com garra e ousadia. Garra e ousadia, é isso mesmo. E aí ficou o Beagle. E aí vocês fizeram também o diário do Beagle, né? Fizemos o diário do Beagle. O diário do Beagle, na verdade, o nosso projeto, ele tem três produtos. Um dos produtos é o diário do Beagle, que é um portal na internet que reconta os bastidores da nossa viagem. Esse é um dos produtos. O outro produto é um segundo portal, que, apresenta um livro didático, um livro interativo, um livro digital, que é o terceiro produto. Esse livro digital, na verdade, é a culminância do nosso trabalho, é ele que mostra os caminhos de Darwin e ele é um dispositivo multimídia. Ali dentro você tem bancos de imagens, você tem bancos de vídeos, entrevistas, textos, enfim, um conjunto de recursos que levam a criança a entender esse percurso que Darwin fez. Então, esse é um projeto que pode ser compreendido até por crianças, desde criança, não é? Sim. Esse trabalho, ele integra o acervo do Museu Virtual de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília. Todo o trabalho que está dentro desse museu, ele se dirige à divulgação científica. Então, é a universidade falando com o público, sobretudo de fora da universidade, professores, estudantes, o público em geral. O museu é visitado por cerca de 100 mil pessoas por ano. Então, o nosso público-alvo é esse, é um trabalho de divulgação científica. Então, a linguagem, ela é mais simples, ela não é robustada, é uma linguagem de vulgarização. Para ser acessível por todo mundo e quem quiser ver pode entrar no site, né? Que é o darwin.museuvirtual.tarinatela.unb.br. Exatamente. E aí a gente tem aqui, então, um mapinha, a gente podia ver, que mostra o caminho, a viagem de Darwin. Isso. De Darwin. E vocês refizeram... Nós refizemos, nós fomos nos principais pontos do percurso feito por Darwin. É importante salientar que o objetivo do nosso trabalho não era Darwin, né? O objetivo do nosso trabalho era mostrar para a criança, para o jovem, para o adolescente, enfim, como funciona o pensamento científico e nós usamos Darwin como exemplo. Então, Darwin era... Nós percorremos não apenas os caminhos físicos, né? Bahia, Rio de Janeiro, Terra do Fogo, Ilha de São Pedro e São Paulo, enfim, mas também os caminhos intelectuais que levaram Darwin a ser quem ele foi e a ter as condições intelectuais de elaborar essa teoria tão impactante na história da ciência. E, então, a equipe formada por biólogos, geógrafos, historiadores, enfim, nós fomos seguindo esses caminhos e redimensionando o trabalho de Darwin, não somente em termos de divulgação científica, mas também colocando em evidência um legado de Darwin, né? Para que as pessoas entendam exatamente o que aconteceu, tem uma linha do tempo, o que que acontecia no mundo naquele momento, por que que ele veio no Rio de Janeiro? Naquele momento, o Rio de Janeiro era uma das esquinas do mundo. Todos os navegadores passavam pelo Rio de Janeiro, especialmente aqueles que iam para o sul do mundo, né, Antártica e tudo. Então, eles eram recebidos pelo Imperador, que era, todo mundo sabe, o Dom Pedro II era um cara muito culto e muito interessado em ciência, em história. Então, ele os recebia, os acolhia, mas a passagem dele pelo Rio de Janeiro foi muito importante. Ele andou muito nos arredores, observou tudo, né? E tudo isso foram pequenas peças que 20 anos depois serviram para ele elaborar a teoria da evolução das espécies. E você estava falando também que está tudo documentado, inclusive já a infância do Darwin, como ele chegou a ser essa pessoa, né, observadora, curiosa. Isso, exatamente. No livro digital, no e-book lá, nós temos 44 pontos dessa viagem de Darwin. Esses pontos são a infância, onde ele estudou, é outro, enfim, são pontos da vida dele, que identificam o percurso intelectual e, em seguida, pontos geográficos, né, onde ele esteve, o que ele viu, né, para que as pessoas possam ficar interessadas em entender o pensamento daquele cara. E teve alguma coisa marcante, assim, na infância dele já para lançar, assim, as fundações para ele depois virar esse pesquisador, observador? Sim, sem dúvida. Darwin sempre foi, e isso é muito importante, tendo em vista que ela trabalha para crianças, para jovens, sempre teve muita curiosidade, né, muita... O mundo encantava, ele queria sempre saber os porquês. E buscar os porquês é um dos fundamentos do pensamento científico, né, se inquietar, tentar identificar razões das coisas, né. E é interessante também, uma coisa que é muito interessante, é que a teoria, esses elementos que Darwin foi coletando ao longo do tempo, ao longo das suas viagens, foram ocasionais. O Darwin não estava a bordo de um navio dele com essa intenção. Na verdade, o Beagle era um navio militar, inglês, e o Fitzroy, que era o comandante do navio, tinha o objetivo de refazer as cartas marítimas britânicas daquela região ali. Fitzroy já havia tido outras experiências de navegação antes e ele tinha depressão. E buscaram alguém para acompanhá-lo no navio, alguém de boa qualidade intelectual, que pudesse conversar com ele, e foi Darwin. Então, Darwin, ele era o gaiato no navio. Ele veio no Beagle, mas só que ele era um homem de ciência, né. Então, ele estava ali e, por acaso, ele começou a observar e a coletar dados. E o acaso também é um ingrediente importantíssimo da ciência. Uma boa parte do conhecimento científico que temos hoje é por acaso, foi por acaso, né. Então, ele foi observando com o olhar de cientista que ele tinha e, ao longo do tempo, ele teve o escopo necessário para, anos mais tarde, elaborar essa teoria. E ele elaborou e ainda a manteve com ele, porque haviam questões éticas, religiosas no meio. Demorou 20 anos para que ele publicasse o livro. E até hoje ele recebe pedradas. Vamos dar uma olhada, então, nas imagens que vocês fizeram na viagem. Aí você pode ir explicando para a gente um pouco o que é. Então, aqui nós temos algumas imagens das Ilhas Galápagos, né, que pertencem hoje ao Equador. Darwin, o Beagle, atracou nas Galápagos em busca de mantimentos. Eles ficaram aí há algum tempo, especialmente tartarugas, né. As tartarugas eram muito requisitadas pelos navegadores da época, porque elas eram lanches vivos. Eles colocavam as tartarugas nos navios e iam comendo ao longo do tempo. Então, eles foram aí em busca de mantimentos e tudo mais. E ficaram há algum tempo e Darwin pôde observar as ilhas, a diversidade de animais, né. Mas, sobretudo, o fato de que, nas diferentes ilhas, animais com as mesmas características se diferenciavam em função do ambiente em que estavam. Então, o mesmo tipo de passarinho em diferentes ilhas tinham bicos mais longos ou mais curtos, tartarugas com o pescoço mais comprido, com o casco assim, ou assado, as aves. Então, foram elementos que foram atiçando a curiosidade dele. Ele foi coletando ossos, coletando conchas, coletando materiais, que mais tarde serviram para que ele elaborasse essa teoria. Aí, nós temos um conjunto das tartarugas, né. São tartarugas gigantes, imensas, por isso que elas eram muito prezadas como alimento. Há também uma variação delas, que são as tartarugas marinhas. Mas elas são gigantescas, elas são como o tamanho desse painel aqui. Elas são muito grandes, né. E aí, você estava até explicando que tinha uma ilha, que as tartarugas tinham o pescoço mais comprido. Isso. Porque a vegetação... Em tartarugas, isso foi uma das observações dele, né. Onde a vegetação era mais alta, as tartarugas tinham o pescoço mais comprido para se alimentar. Em outras, em que a vegetação era mais rasteira, elas tinham, inclusive, o casco mais rasteiro. Mas eram animais praticamente da mesma espécie, com pequenas variações genéticas. Então, com isso, ele foi identificando esse superpoder dos seres vivos de se adaptarem aos ambientes em que estão e de transferirem esses elementos de adaptação aos seus descendentes. Que é, basicamente, a grosso modo da teoria da evolução. Aí está a nossa equipe. Nós temos biólogos, geógrafos, pessoas de diferentes universidades. A Federal do Ceará, Federal do Pernambuco, Federal do Rio, da Unesp, daqui da Universidade de Brasília. Era isso. E parte, então, para chegar a esse pensamento científico, né, a metodologia, começa, então, com a observação e aí tem que fazer essa catalogação, como é esse processo? Na verdade, o pensamento científico, de modo geral, ele é baseado em alguns poucos elementos, né. Você se inquietar com algo e perguntar o que é, do que se trata. E a partir dessa pergunta, você busca uma explicação, que provavelmente já existe. Quando essa explicação não existe, você procura descobrir, criar, nomear, né. Então, você elabora teorias a respeito. É isso, é aquilo, é teses, né, que você procura ir comprovando. Então, esses elementos constituem a estrutura do pensamento científico e estão presentes em toda a trajetória do Darwin para elaborar essa teoria e outras coisas que estão no seu percurso intelectual. E é muito importante que o jovem tenha acesso a isso, né. Em uma segunda instância, o objetivo do nosso trabalho é despertar o interesse pela ciência, pelas formações científicas. E como é que foi o processo dele, então? Depois que ele fez essa viagem, no Beagle ele voltou para a Inglaterra, ele publicou primeiramente já logo o diário, né. Isso, exato. Contando da viagem. Ele tinha os seus diários, as suas anotações, que foram imediatamente publicadas. Como ele colecionava... Darwin, inclusive uma das nossas pesquisadoras, trabalha com a rede social do Darwin. Ele tinha um Facebook antes do Facebook, porque ele se correspondia com pesquisadores de todo o percurso em que ele esteve. Então, ele trocava centenas de cartas com pesquisadores desses lugares em que ele esteve e criava redes de conhecimento, de troca de informações. Isso, que também é um outro ingrediente da ciência, né. Você dar a mão a outros cientistas, a outros pesquisadores, para você ir elaborando novas teorias. Então, Darwin fez isso. Então, nós mapeamos o tempo de Darwin, os cientistas que também estavam ali pesquisando, procurando, indagando, com os quais ele se comunicava, né. Porque ninguém faz nada sozinho e ele tampouco. E aí, depois, ele ficou, então, mais 20 anos elaborando e comprovando também, justamente, a ideia dele, né. A teoria, né. Exatamente, exatamente. Procurando bases teóricas. Isso, ele foi, a partir dos seus insights, das suas teses, ele foi alicerçando isso com conhecimento já consolidado, nesse contato com outros pesquisadores. Chegou a conclusões, conclusões essas que já naquela época causavam tremores, né, porque afetavam crenças religiosas, da origem do homem, da origem das pessoas. Então, tudo aquilo foi mantido durante muito tempo num círculo mais fechado. Até que, finalmente, 20 anos depois da sua viagem, ele publicou a teoria, o grande livro da teoria da evolução das espécies, que é um dos pilares da ciência até hoje. E é até interessante, eu vi até no site de vocês, que teve também um outro cientista, né, o Wallace, que chegou às mesmas conclusões, mais ou menos na mesma época. Exatamente. Ele ainda não tinha publicado. Exatamente. E acabou que eles publicaram juntos. Exatamente, eles publicaram praticamente juntos, que é uma outra característica da ciência, né, como eu falei agora há pouco, o cientista não trabalha sozinho, ele ainda trabalha numa rede, né, de colaboração, e fazia parte dessa rede do Wallace, do Darwin, esse cientista Wallace, e outros pesquisadores, né, com os quais ele se correspondia. Então, às vezes, assim, quando as ideias estão tão prontas, elas acabam surgindo na mesma época. Exato, exatamente. Às vezes, no contexto da produção da ciência, você tem, é como um vulcão, você vai tendo ideias, ideias e elementos que vão se somando e vão fervendo, até que de repente reclode, que é uma nova teoria, uma nova ideia, a comprovação de uma tese, né. Então, a história da ciência é repleta de exemplos assim, né, como Marie Curie, por exemplo, com a sua empreitada no campo das partículas atômicas, como Einstein e tantos e tantos outros cientistas, e nós esperamos que o nosso trabalho faça com que o jovem, a criança, se interesse por esse universo, e quem sabe, mais tarde, ele possa enveredar pelos caminhos da ciência e ser um cientista. Agora, essa teoria, como você já lembrou aqui, até hoje, ela é bastante questionada, tem gente que se sente um pouco abalada, ameaçada, não quer nem falar muito sobre ela. É uma teoria controversa, né, você tem, até hoje, você tem toda uma tradição criacionista que acredita que o homem foi criado do zero por Deus, na Bíblia, Adão e Eva, né. É uma teoria, uma versão que arrasta milhões de pessoas no mundo afora, né. Então, enquanto que você tem as ossadas de dinossauros, de onde vieram essas ossadas, né, elas estavam ali. Você tem as florestas petrificadas, animais petrificados, que estão ali há milhões de anos, né. Então, na verdade, é a ciência contra a fé. Por um lado, a ciência, com suas evidências, e por outro lado, a fé, que funciona de outra forma. São conhecimentos distintos. É, eu já ouviu, né. Nem sempre, a palavra me escapou agora, mas são conhecimentos distintos que nem sempre se encontram, né. Normalmente, fica um de um lado ou do outro. Apesar de que eu já vi também uma versão dizendo que você também pode interpretar, né, quando diz, ah, Adão e Eva, na verdade, seriam duas células, né. Sim, há uma série de possibilidades de interpretações. Para tentar fazer essa conjunção. Exatamente, dessa passagem bíblica que influencia a vida de tantas pessoas pelo mundo afora, né. É um conhecimento válido, é um conhecimento produzido pela humanidade. É a mesma humanidade que produziu o conhecimento religioso, produziu o conhecimento científico, né. Somos nós, ninguém veio de fora, ninguém veio de Marte. Agora, assim, muitos criacionistas questionam dizendo que justamente é apenas uma teoria. Mas é uma teoria que já foi bastante confirmada, comprovada, já dá para dizer. Exato, há muitas evidências, evidências físicas, né. Não só evidências vivas, como, por exemplo, as tartarugas nas Ilhas Galápagos, né. É a mesma tartaruga que imigrou do continente para as ilhas. Lá ela se acomodou em ilhas diferentes e ao longo de milhares de anos se desenvolveu de maneira diferente. Então, você tem provas vivas que existem, você vai lá e vê as tartarugas e você tem provas do passado, né. Dinossauros, enfim, todo um passado geológico que está aí, batendo na porta. E no caso das Ilhas Galápagos, por que que lá foi um ponto, assim, tão bom de observar que ajudou a chegar a essas conclusões? Quer dizer, não as tartarugas que elas nadam, mas os outros animais, eles acabaram ficando isolados, né, as iguanas. É, porque, enfim, é um arquipélago, né, é um conjunto de ilhas que elas têm características diferentes, digamos assim, a grosso modo. Então, os mesmos animais que encontram pousada a longo prazo, que se acomodam, que permanecem em diferentes ilhas, eles desenvolvem uma interação com o meio ambiente que os acolheu e essa interação os modifica. O meio ambiente nos modifica, é isso que Darwin diz, né, o meio ambiente nos modifica. E essa modificação, em nós, causada pelo meio ambiente, ela nos modifica fisiologicamente e nós somos capazes de transmitir essas modificações aos nossos descendentes. Isso aconteceu com os seres humanos, né, a ciência mostra que o ser humano saiu da África, né, e se distribuiu pelo mundo. E ele foi se adaptando às diferentes condições do mundo, onde tinha mais sol, as pessoas eram mais escuras, onde tinha menos sol, elas eram mais claras, por uma necessidade de adaptação ao ambiente, né. E essas características são integradas à carga genética do indivíduo, que são transferidas aos seus descendentes. Isso acontece com todos os animais, com as girafas, com aqueles pescoções, né, ou com outros animais que têm pescocinhos, né, mas a base e a matriz é a mesma. Que é aquela, que é a parte da seleção natural, né, quem, o animal que está um pouco mais adaptado... Isso. É o que vai transmitir isso. A capacidade de sobrevivência do indivíduo, ela é diretamente proporcional à sua capacidade de adaptação. Aqueles que se adaptam mais sobrevivem, os que se adaptam menos morrem. E aí, os que sobrevivem, inclusive, para as novas gerações, já vão transmitindo aquelas... Exatamente, sobrevivem. E vão modificar. Essa sobrevivência corresponde a uma adaptação ao meio ambiente, que os afeta, e tem, essa adaptação tem uma carga genética que é afetada e que, consequentemente, é transferida, transmitida aos descendentes, né. E na nossa equipe de trabalho, nós procuramos ter atores de diferentes áreas do conhecimento, que são capazes de fazer com que esse conhecimento todo interaja, né. A questão da geografia. Então, nós tínhamos uma climatologista, Darwin, no seu diário, ele fala muito do clima, ele descreve muitas coisas relacionadas ao clima. Então, nós tínhamos uma geógrafa climatologista, que era uma professora de São Paulo, que usou esse projeto para fazer um estágio de pós-doutorado, sob minha direção aqui na Universidade de Brasília. Nós tínhamos um geólogo, um geógrafo especialista em geologia, em pedras, em rochas. Nós tínhamos uma bióloga, que tinha essa visão mais ampla de tudo isso, um historiador, um fotógrafo. Ao longo do tempo, nós agregávamos pessoas, cinegrafistas, enfim. Fomos agregando pessoas ocasionalmente aqui e acolá, porque nós fizemos de tudo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Darwin foi a cavalo para o norte fluminense. Nós fomos de bicicleta. Então, nós alugamos bicicletas e fizemos um roteiro que se chama, inclusive, Os Caminhos de Darwin, que é o caminho que Darwin percorreu pelo norte fluminense. Depois, nós alugamos lanchas que nos levaram às Ilhas Cagarras. E foi muito interessante, porque foi exatamente na época em que o Rio de Janeiro se preparava para receber as Olimpíadas. E quando Darwin chegou no Rio de Janeiro, como eu disse agora há pouco, o Rio de Janeiro era uma das esquinas do mundo. Uma das coisas que chamou a atenção de Darwin é que quando ele chega no porto, no Rio de Janeiro, haviam navios com bandeiras no mundo inteiro. E aconteceu a mesma coisa conosco. Nós fomos às Ilhas Cagarras e, quando nós voltamos para a Baía da Guanabara, estava tendo uma das regatas preparatórias para as Olimpíadas. Então, nós tínhamos o mesmo cenário, veleirinhos com bandeiras de vários países. Então, são coincidências. Nós ficamos hospedados em Botafogo, que foi exatamente onde Darwin ficou, quando ele esteve. Então, são coincidências. Uma das nossas pesquisadoras, o antepassado dela, ele era dono do único estaleiro que tinha na cidade do Rio de Janeiro, quando Darwin esteve lá. Então, muito provavelmente, o Beagle foi nesse estaleiro, para fazer algum reparo, algum ajuste. Então, enfim, são coincidências. Pois, infelizmente, nosso tempo acabou, mas quem quiser mais, saber mais, pode entrar. Vamos só relembrar, é darwin.museovirtual.unb.br. Lá tem as coisas completas. Gilberto, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu conversei com Gilberto Lacerda, coordenador da equipe Beagle, que refez os caminhos percorridos por Darwin. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br.tv ou o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 619-9966-1616 ou telefonar gratuitamente para 0800-612211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma